Ô sapinho! Boa noite meu amigo, o biólogo Henrique, o biólogo das cobras. Estou aqui em Guaratinguetá com o sapo cururu cantando e eu quero que você me explique por que ele tem esse comportamento, olha só. Ei rapaz, olha aqui. Isso nunca falha. Por que ele está fazendo isso? Ele está tentando acasalar com a minha mão? Isso. Vamos, solta, larga, para com isso. Ai, está machucando. Solta. Você está com a unha grande, está machucando. Vai cortar essa unha, vai. Claro que é muito legal. Biólogo Henrique, explique esse comportamento do mundo animal. Solta rapaz, vai para lá, vai. Vai para lá. É, ele quer acasalar contigo, mão quentinha. Bom, para quem não conhece, esse é o Gilberto do TV Galena, um grande amigo, sempre mandando um monte de vídeo para mim. E sim, Gilberto, ele quer acasalar, cara. Pois é.